Arroba Paulo Roberto, beleza? Cara, me diz uma coisa, andei pensando aqui, a gente tá precisando dar uma inovada no ponte, né? Cara, ponte aérea e música, você não acha que tem tudo a ver? O que que tu acha de repente a gente fazer uma brincadeira de um ponte aérea musical? O que que sou isso pra você? Serginho, muito boa essa ideia, muito boa, tô aqui já imaginando ponte aérea musical, dá até pra flutuar nas nuvens agora, Sérgio, já tô ouvindo o piano, hein? Olha o piano, mas será que o Paulo Eduardo vai topar? Precisamos falar com o Paulinho, hein? Ô Paulo Roberto, sabe o que você falou e eu tô pensando aqui, cara? E se a gente chamasse o Marinho pra entrar nessa com a gente? Pô, o cara é maestro, né, velho? De repente, já pensou, cara, um maestro com a gente nessa? Ia ser show de bola, né? Falar com o Serginho, o Serginho dá um toque nele lá, vê o que ele acha. Arroba Paulo Eduardo, também pensei nele, cara. Não tem como não pensar no Marinho nessa hora, né? Eu vou dar um toque nesse doido. Duvido que ele não topa, se ele não topar eu bato nele. É muito a praia dele, cara, acho que ele vai ficar amarrado. Ele tá curtindo muito o que a gente tá fazendo. Vamos ver se esse maluco tá pra voar com a gente. Já falo com vocês. Cara, eu tava aqui pensando, se o Serginho Schmid, Paulo Roberto, Paulo Eduardo, acho que eu vou entrar nessa com eles? A gente se encontra nesse voo aí, galera. Até já. A gente se encontra nesse voo aí.